olá pessoal seja todos bem vindos a mais um novo vídeo no canal pessoal olha como tá de chuva ali ó eita como tá lindo aí nós ia dar uma passeadinha na pista a família toda aqui aqui para nós dar uma passeadinha mas ali vem chuva ali tá aí com o negócio aí eu dei uma pausinha porque o cabo ligou um som meio alto aí aí pessoal pessoal aí de junte-se esboa robertinho tá andando de bicicleta robertinho ó eita menina dando de bicicleta olha e aí sebastião tem aqui a gente tá para comprar uma maiorzinha para ele eu vou comprar uma maiorzinha que ele gostou de dar uns graus aí de bicicleta olha e devagarzinho meu filho fica devagarzinho olha a chuva muito lindo né pessoal uma imagem muito bonita a imagem é muito bonita a moto ali ó vamos ter cuidado aí vamos botar ali a moto eita pessoal outro vão olha e chegando as notificação aqui vamos botar ali ó e aí o conteúdo zinho aqui pessoal mostrar que é casinha aqui ó e aí e vamos levar a chuva não vamos lá chegou até umas horas aí ó ó mulher vem aí com menino Robertinho é uma moto Robertinho, não vai para o meio não É uma motoca Eita menino, a motoca passando Que coisa bonita O bebezinho está ali Quando o passeio é tão bom Passear A casinha do Taipalito, seu vipil O Roberto sentou no banco no centenário Tu sentou no banco no centenário Eita Sebastião Olha Ele sentou com a baita dele A baita bicicleta Eita bicicleta bonita Se ela quebrou Botei outra, não ajeitava E aí Superman Bom Sebastião, não vai mandar nada para ele hoje E aí, diz o que Manda alô para ele Ele está escutando aqui Não vai dizer nada Ei Sebastião Ele está ruim Ele vai mandar só em casa Não, manda aqui Que ele está vendo no vídeo Vai Deu um joguinho para ele Em casa Hoje ele está tímido Então hoje nós estamos aqui Passeando, mostrando aqui Olha como está bonito O céu Vem chuva ali E é bastante chuva Estamos aqui de frente A essas casinhas aqui Mas é bastante chuva Eita que coisa bonita E aí Vitória Vitória, Vitória Vamos esperar a chuva aqui no meio do mato Olha os meninos aí Dá uma pista Está me engano? Bora Bora subir Eita menino Dog, dog Dog Pessoal, mete o dedo nesse like aí Mete o dedo no like Compartilha para os amigos Vamos entrar aqui na vila Filhando Valeu Anda em pé para nós ver Mochê andando de pé Consegue não É porque está pesada a bicicleta dele Quer reitar Ixi Cabe inteligente Tu não sabe Nini de papai E aí? Bom? É ele, Raquel? Uh, Raquel é eu, rapaz Pessoal, eu vou virar a câmera aqui Do meu lado, espera aí Então pessoal, eu mudei aqui a câmera Para mostrar o bonitão aqui Pessoal Deixa o joinha no vídeo Nós estamos fazendo um conteúdozinho E a chuva está aproximando Se Deus quiser Está aqui Para mais tarde chove Se nós esperar um pouquinho Olha lá No ruído como é que está E aí, Vitória? Olha no ruído como é que está bonito De chuva Muita chuva Daqui a pouco eu mostrar a chuva para vocês Esperando que aí Eu espero a chuva ali Debaixo da gorita E aí entra o ramo É, 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 Lindinal Olha, Lindinal já vem ali Estão fazendo uma caminhada Estão fazendo uma caminhadazinha aqui, pessoal Se quem gostar do vídeo Sapeca o like, menino Sapeca o like aí Trujom aí, ó Trujom aí E está uma musguinha ali Eu acho que não vai sair muito bem não Esse vídeo mesmo Olha, pessoal Passamos esse ciclo aqui Bom, só os caras aí Tá o caminhão Os caminhão passando na pista aí Meu filho já cansou Eu vou apertar ela a mão Meu filho já cansou E aí, vai mandar nada para Sebastião ver? Alu, hum? Não acredito, não Não acredito, não acredito Não acredito, não acredito O cara disse que ele olha aqui Olha 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 Tem um cachorrinho valento aí Olha Cachorrinho Cachorrinho É, o cachorrinho Ele só corre lá atrás O cachorrinho Que coisa bonita, gente. Maravilha, que maravilha. Tendo um vidinho aqui. O vidinho não dá certo. E aqui tem uma bonitinha, pra gente esperar a cala. Aqui tem uma bonita. Aqui tem uma bonita. Aqui tem uma bonita. Tchau, vamos lá. Aqui tem uma bonita. Se der certo, a mocha é a chuva. Roberto empisou e deixou mais só. Está caindo. Está caindo. Está caindo. Está caindo. Está caindo. Está caindo de chuva já. Bora correr, pessoal. Eita, menino. Pessoal, eu dei uma pausinha ali, porque tem um som ligado. E está caindo chuva aqui. Está caindo chuva. Está acertando. Deixa o joinha aí. Deixa o joinha para fortalecer aqui. Cheguei aqui na vila já. Cheguei aqui na vila e... Eu vinha descendo ali embaixo, aí começou o som ligado, aí eu dei uma pausa e vim finalizar o vidinho aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!